Agradeço a presença de vocês, fazer um balanço só, por virtude das inúmeras indagações de toda a imprensa, um balanço é do que nesse fim de semana, sábado, domingo e hoje em contato com vários governadores e os nossos secretários, o secretário nacional de segurança pública e o diretor do DPEM, também em reuniões, em contato com os respectivos secretários, o que assim emergencialmente eles solicitaram e o que nós já estamos encaminhando. Os estados que já pediram, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, o ofício ainda não chegou, mas eu conversei no sábado com o governador, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso, também conversei com o governador, o ofício deve estar para chegar e Roraima, Roraima chegou um ofício, não chegou um segundo ofício, que até vocês já divulgaram o que haveria da governadora, mas não chegou fisicamente aqui no Ministério, mas nós já estamos em conversa com ela, eu também conversei ontem com a governadora de Roraima, em conversa nós já estamos em Providência. Então são esses estados, esses sete estados que pediram auxílio ao Ministério da Justiça. Em relação ao Acre, e o Acre eu também tive a oportunidade de conversar ontem com o governador, em relação ao Acre são dois pedidos. Um, é um pedido que o Poder Judiciário já deferiu, era um pedido anterior que havia sido indeferido pelo Poder Judiciário, indeferido parcialmente, agora o Judiciário já autorizou a transferência no Acre de mais 15 presos. Nós, já após esse deferimento, essa autorização do Poder Judiciário, já determinamos, a Polícia Federal já está posta, já está pronta para realizar amanhã essa transferência para Mossoró. Esse é o primeiro pedido do Acre. O segundo pedido, o governador do Acre apresentou uma proposta ontem para mim, de que com os 32 milhões que nós repassamos para cada um dos estados, vocês se recordam no final do ano passado, dia 29 de dezembro, foi depositado para os estados, 45 milhões, 32 milhões para a construção de novos presídios e 13 milhões para os equipamentos para esses presídios, equipamentos, armamentos. O governador do Acre solicitou, já por telefone, conversamos ontem, agora ele vai mandar um ofício só para formalizar, eu disse que não haveria problema, ele disse que consegue mais rapidamente criar duas mil vagas no Acre, utilizando esse dinheiro que foi repassado para ampliar uma penitenciária local, ou seja, se ele poderia fazer essa transposição. Na verdade, a destinação principal desse dinheiro é para ampliação de vagas. Então, obviamente, aqui está dentro do espírito da destinação do dinheiro, sendo mais rápido, porque ele já tem terreno, já tem projeto executivo, seja simplesmente ampliar as alas e pavilhões. Então, também estamos autorizando. Em relação a Roraima, tanto aqui os pedidos, o ofício e os pedidos já oficializados, como também aqueles ainda não oficializados, ainda que não chegaram no protocolo do Ministério, mas nós conversando com a governadora, também já é possível fazer uma análise de cada um deles. Um deles é muito semelhante ao pedido do governador do Acre. A possibilidade de parte dos 32 milhões que foram repassados para a construção de penitenciárias, parte desse valor poder ser destinado para a construção da cadeia pública, para ampliação da cadeia pública de Boa Vista para a abertura de mais 660 vagas. Dos 32 milhões, a governadora de Roraima pede a destinação de 9.913.000, se ela poderia utilizar esses 9.913.000 para a abertura de mais 660 vagas na cadeia pública. Isso também vai ser autorizado. Equipamentos e armamentos, os 13 milhões que foram repassados dia 29 serão utilizados para isso. Há uma solicitação junto ao Poder Judiciário de Roraima para transferência de 8 presos para os presídios federais. Isso depende da autorização judicial, mas nós já estamos aguardando, caso haja autorização judicial, para realizar imediatamente essa transferência. Também nós completamos um kit que nós já havíamos em novembro doado ao governo de Roraima, 32 kits anti-tumulto, capacete, escudo, armamento para a equipe tática de Roraima, junto com a central de monitoramento de penas alternativas. Foram outros 13 milhões em novembro e agora havia um pedido de mais armas. Então, para os agentes penitenciários, nós temos aqui já à disposição 38 armas para dois estabelecimentos que faltavam já que serão enviadas amanhã. Roraima também pediu 100 homens da Força Nacional, tanto Roraima como nós vamos ver na sequência. Amazonas também pediu 100 homens. Eu autorizei já no final de semana, mesmo antes de chegar oficialmente o pedido, mas em conversa com os governadores. Nós já estamos deslocando hoje, a noite, entre hoje e amanhã, a noite e madrugada, agradecendo aqui já a colaboração da nossa FAB, da Força Aérea Brasileira, que vai fazer esse deslocamento para ser mais rápido, o deslocamento não só dos homens, mas também de todo equipamento, todo armamento, inclusive das viaturas. Então, nós estamos já transferindo 100 homens da Força Nacional para Roraima e 100 homens para o estado do Amazonas, para realizar policiamento. Policiamento, apoio nos bloqueios, para realizar apoio no perímetro das penitenciárias. A Força Nacional não poderá, porque não é função da Força Nacional, realizar a substituição, obviamente, do que seria a função de polícia penitenciária, ou seja, a substituição dos agentes penitenciários. Ela vai para reforçar e, eventualmente, até com esse reforço, libera a possibilidade das escalas estaduais, um maior reforço da polícia militar dentro dos presídios. Então, são 100 homens, tanto para Roraima, quanto para Amazonas, já chegando nessa madrugada, no máximo até amanhecer, já começando a atuar. Roraima, então, são essas considerações. Mato Grosso do Sul também pede um apoio, assim que for decidido, há uma pendência judicial, é um pedido judicial para ser analisado. Mato Grosso do Sul havia pedido 22 transferências no ano passado, de lideranças para o sistema penitenciário federal. Foram sete deferidos, quatro indeferidos e hoje ainda estão sendo analisados. Então, entre aqueles que houve a negativa, mas Mato Grosso do Sul solicitou novamente. E os pedidos que ainda estão sendo analisados são 15. Nós já nos comprometemos com Mato Grosso do Sul que, assim, dependendo do número que o Poder Judicial autorizar, rapidamente a Polícia Federal, fará essa transferência para as unidades federais. Amazonas, como eu disse, Amazonas já sem homens da Força Nacional, equipados, inclusive com viaturas, que estarão chegando nessa madrugada, de segunda para terça. Também um pedido feito agora dia 6 de janeiro, é um pedido que foi deferido, foi autorizado por mim. Uma equipe de dez agentes federais, dez agentes do DEPEN, uma equipe multidisciplinar do DEPEN, vai realizar primeiro um diagnóstico nas penitenciárias do Amazonas, como foi solicitado, é para, na sequência, estabelecer um procedimento de protocolos e procedimentos de segurança. É um pedido expresso aqui do governador. Também, tanto a realização do diagnóstico operacional, diz o governador, para a reestruturação do sistema prisional, é quanto o estabelecimento de protocolos e procedimentos de segurança, revistas, atuação com treinamento operacional. Isso será, já foi autorizado, será realizado, com uma única observação que me parece importante. Em relação ao treinamento realizado, que será realizado pelo DEPEN, para os agentes penitenciários, funcionários públicos do estado do Amazonas, quem vai arcar com custo, logicamente, nesse momento de auxílio, é o governo federal, é o orçamento do Ministério da Justiça. Em relação aos funcionários da empresa terceirizada, porque é função da empresa terceirizada dar esse treinamento, em relação a eles, nós vamos dar o treinamento, só que mediante o ressarcimento por parte da empresa, uma vez que, contratualmente, isso é obrigação da empresa, mas entendemos a gravidade da situação e a intenção do governo de ter um procedimento, um protocolo de atuação de segurança único no estado todo. Então, não há problema em relação aos servidores públicos, a União arcará com os custos em relação à empresa, nesse caso, não haverá custos por parte nem do estado nem da União. Então, os custos serão realizados por parte da própria empresa. Também é importante o diagnóstico, todos os equipamentos que foram solicitados também foram cedidos, serão cedidos, os equipamentos que nós já temos aqui de pronta entrega, o restante, o governo do estado do Amazonas, vai utilizar os 13 milhões. Aqui, acho importante fazer uma rápida observação. Antes do início dessa crise, que se deu no dia 1º, esse acompanhamento dos equipamentos necessários, o que havia necessidade, foi feito pelo Ministério, e nós liberamos, como já reiterado às vezes eu disse, nós liberamos os 45 milhões, sendo 13 só para equipamento e armamento. Ah, por que os estados estão pedindo emergencialmente? Porque, obviamente, os estados precisam, aqueles que não têm, eventualmente, já um pregão realizado, aqueles que não têm a possibilidade de aquisição imediata, eles podem até adquirir por emergência, mas estão pedindo a complementação do que nós temos. E algumas coisas que nós já temos de pronta entrega, nós estamos doando. O restante, eles utilizarão, cada estado, esses 13 milhões. Você pode fazer o que? O que está sendo repassado? O que já tem que... Eu vou descrever mais na sequência, se eu me permitir. Se não, fica... Uma outra coisa importante, o helicóptero, o estado do Amazonas, pediu o auxílio do helicóptero da Polícia Federal, que tem um imaginamento bom da região, para auxiliar nas capturas. Isso já foi autorizado, nós só estamos aguardando o pedido oficial, porque, no caso da cessão do helicóptero, há necessidade do cumprimento de uma série de requisitos, até a responsabilidade pela utilização. Então, assim que chegar o pedido oficial, e a Polícia Federal já está tratando disso com o governo do Amazonas, vai ser cedido o helicóptero para que possa ajudar na recaptura. Deixa eu ver o que ainda tem. Há o pedido do governo do Amazonas para curso de inteligência, criação de núcleos. Isso já está previsto no Plano Nacional de Segurança, e cada um dos secretários, porque aí cada estado terá o seu núcleo, um núcleo de inteligência, com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Militar e agentes penitenciários. Os secretários de segurança pública de cada estado, e os secretários de assuntos penitenciários, estão vendo internamente como será o modelo que eles querem propor de interligação deles, e no dia 17, aqui com todos os secretários, a partir daí nós vamos dar início aos núcleos de inteligência. Também no segundo ofício do governo do Amazonas, há o pedido de mil equipamentos de monitoramento remoto, ou seja, da tornozeleira eletrônica. Na quinta-feira passada, o presidente Michel Temer autorizou, além do que já foi depositado para os estados, 1,2 bilhão, o presidente autorizou também 200 milhões para a construção dos cinco presídios federais, 72 milhões para tornozeleiras eletrônicas, então, isso vai, já estamos vendo a necessidade de cada estado para realizar esse repasse, e 78 milhões para scanners. Então, tudo isso também já estava previsto, esse equacionamento já estava previsto no Plano Nacional de Segurança, até em virtude dos pedidos dos próprios secretários, e agora, emergencialmente, os governadores estão repetindo o pedido, nós só estamos verificando a necessidade, a necessidade já tem, mas a necessidade financeira, o que isso vai corresponder a cada estado, deve, o mais rapidamente possível, e o mais rapidamente, no máximo, até semana que vem, será repassado. Tocantins, também em ofício, é, datado do dia 6, e protocolado hoje, aqui, é, no Ministério, também em relação a Tocantins, nós vamos, doar 1.363 coletes balísticos masculinos, já havia sido doado, ano passado, 256 coletes femininos, agora, ainda uns masculinos, não foi, não foi, os dois lotes não foram juntos, o ano passado, em virtude de um problema com a empresa, né, que não forneceu, mas agora, nós já aceleramos, eles reiteraram o pedido, então, consta no ofício do dia 6, isso vai ser, é, cedido. E os equipamentos tratam disso, né, alguns, em alguns locais, coletes, outros, munição, nós vamos, também, é, tá definindo aqui, munição, para treinamento do sistema penitenciário, munição, granadas de gás, que eles pedem, é, para eventual, para eventual, é, rebeliões, munição, é, calibre 12, é, também, é, armas, calibre 12, espargidores, escudos, pistolas, equipamentos e munição, equipamentos, armamentos e munição, é isso que os estados estão pedindo, em virtude de estarem com falta disso. No caso de Tocantins, também foi solicitado um micro-ônibus, para que eles possam, é, acelerar, enquanto, é, não chegam os veículos, sela, a, a, o transporte dos presos, também será cedido esse micro-ônibus, que nós já temos aqui, está, é um micro-ônibus que está sendo utilizado, é, pelo, pela Senasp, mas é possível já a sessão, é, imediata para Tocantins. Mato Grosso, em conversa com o governador, eu, e depois aqui, com a Senasp, depende da autorização, porque ele está pedindo equipamentos e armamento, é, o ofício detalhando ainda, não chegou, deve chegar ainda hoje, o começo da manhã, mas também assim, é, que chegar, será enviado imediatamente. É, como foi, já enviado imediatamente, para Rondônia, fim de semana, contato com o governador, foi solicitado, foram solicitados, é, armamentos, é, para o sistema penitenciário, para os agentes penitenciários, principalmente para a tropa de contenção, esses armamentos, essa munição, esse equipamento, já chegou, já chegou hoje, é, em Rondônia, já está, lá com o governo, é, de Rondônia, Rondônia, também, fez um pedido, que ainda não chegou, oficialmente, é, 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 fez um pedido ao Poder Judiciário, está guardando, é, 30 transferências, é, de presos, para os presídios federais, e para nós, é, 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 do número que o Poder Judiciário entender, que deve transferir, para que nós, imediatamente, realizemos as transferências, isso também já está, é, é, acordado com Rondônia. O mesmo, o mesmo pedido, só para a ciência, porque às vezes, é, isso, é, 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 o mesmo pedido de transferência foi feito por um promotor, é, estadual, promotor de justiça do Estado, de execuções, que comunicou esse pedido, esse ofício também, chegou agora, é, foi anexado, será anexado ao do governador quando chegar, mas a transferência, quem autoriza é o Poder Judiciário, a partir do momento que autoriza, é, nós damos a operacionalidade, tanto de vagas, quanto do transporte, isso está, já acertado com todos os governadores. Então, são esses os, os pedidos que foram feitos, é, foram atendidos, e agora nós estamos, é, aguardando, é, os demais Estados se manifestarem, ou a sequência, é, dos pedidos de transferência, que o Poder Judiciário, certamente, deverá analisar durante essa semana. E aí, E aí, Legenda por Sônia Ruberti